Gente, olha só que poltrona maravilhosa, giratória, é claro, design junco. Débora, fala um pouquinho pra gente da poltrona. Essa poltrona é linda, além dela ser linda, ela é super confortável, toda em corda náutica, tá? O tecido dela também é um tecido náutico. Nós andamos separados também a poltrona ou o sofá, você pode compor o jogo. E essa mesa de centro, fala um pouquinho, olha gente, que linda. Linda, linda com essa champanheira, o tampo dela em madeira com maru, a mesa também em corda náutica. Débora, vamos mostrar agora, olha que charme, pra quem tem um espaço pequeno na sua casa. Eu achei super criativo, é uma mesa que dá pra pôr um vasinho no meio, as taças. Vamos falar um pouco dessa mesa, gente? Isso mesmo, ela é toda em alumínio também, a pintura dela é eletrostática, a banqueta na corda náutica. Pra quem tem um espaço, de repente, menor, uma varanda gourmet pequena, de apartamento. E confortáveis, hein? Super confortável, acomoda super bem e temos outras opções de cores também. Olha gente, anota aí o endereço Design Junco em Americana. Campos Salles 588. Piracicaba. Independência 1764. E a gente tá mostrando só um pouquinho da loja, porque tem muito mais pra você. Design Junco. Obrigado. Obrigado.